Então, pessoal, agora é a última etapa do pré-tratamento, que é a desarenação. Então, é a última linha para a gente evitar de encher os readores biológicos de porcaria. Então, no desarenador, eu já vou utilizar as alturas de lâmina máxima, média e mínima calculadas lá aqui, na seção de dois terços da seção convergente. Eu vou usar essas alturas de lâminas já calculadas, a serem mantidas pelo rebaixo do degrau anterior à calha-parcho. Então, eu trago lá da parcho, além dessas alturas, as vazões. Eu estou dimensionando para a mesma área de projeto. Então, aqui o que eu vou dimensionar? Largura B, é um B minúsculo, não é B maiúsculo. Largura B, comprimento L e altura de armazenamento de areia H. Eu tenho que dimensionar esses três fatores, pelo menos por um tempo de detenção de uns 14 dias de areia. Aqui, eu vou estar no item 6.1.2 da NBR 12.209. Então, bora ler a norminha. Tem que ler a norma. Então, voltando para o dimensionamento. Então, aqui eu vou primeiro estabelecer a largura. Lembrando, aqui no desarenador, o objetivo desse meu camaradinho aqui, o objetivo dele é reter substância inerte. O objetivo dele é reter areia e outras substâncias, outros sólidos minerais sedimentáveis. Então, esse é o objetivo dessa unidade. Outra coisa é que essas unidades são projetadas para uma velocidade entre 0,15 e 0,40 m por segundo. Então, nessa proporção, a faixa de velocidade ideal é de 0,30 m por segundo, mas ele aceita uma variação de mais ou menos 20%. A gente vai ver aqui no dimensionamento. Abaixo de 0,15 m por segundo, vai haver deposição de matéria orgânica. E não é isso que eu quero aqui. Isso aqui não é uma unidade de tratamento primária. É um tratamento preliminar para remover só a areia. E acima de 0,40 m vai haver passagem de areia lá para o desarenador. Então, abaixo de 0,15 m vai decantar a matéria orgânica. E acima de 0,40 m vai areia para o reator biológico. Então, eu tenho que manter uma velocidade mínima de 0,3 m. Entre 0,15 e 0,40 m. O ideal 0,30 m na média. Então, a largura do canal vai ser um produto da vazão máxima, que é o meu momento crítico de fluxo, dividido pela altura máxima de esgoto lá na seção, a dois terços da seção convergente, já calculado lá no pós-gradeamento, vezes a velocidade, essa velocidade é a velocidade de passagem do fluxo, velocidade de passagem do fluxo pela caixa de areia. Então, aqui é 0,3 m. No meu caso, o cálculo deu 0,41 m. Construir 0,41 m é uma merda. Então, eu adotei 0,45 m. O cara que vai executar vai te xingar se você utilizar medidas quebradas como essa. Verificação da velocidade. Eu preciso verificar se com essa largura a minha velocidade estará respeitada. Então, eu vou fazer uma verificação. Vou pegar as minhas vazões, as minhas alturas de lâmina na seção a dois terços, vou calcular a minha área molhada, que é produto da altura vezes a largura, e vou calcular a minha velocidade, que é a vazão pela área que eu calculei. Aqui, no meu caso, todas deram dentro do intervalo. E aí, 0,30 mais ou menos 20%, vai dar entre 0,24 e 0,36 m por segundo. Então, aqui, todas atenderam a essa faixa de vazão, ou seja, calquei a minha largura adotada. Agora, eu vou calcular o comprimento do desarenador. A relação comprimento-largura do desarenador tem que ser superior a 4. Aqui tem uma equaçãozinha que facilita a nossa estimação, que é 22 vezes e meia a altura máxima no canal de desarenação. Por essa forma, deu 5,31. Eu adotei 5,3, mas poderia variar. Essa relação em função, esse comprimento, em função da largura que eu adotei, ele dá uma relação L sobre B igual a 11. Então, atende a minha necessidade. Então, o meu comprimento está ok. E aí, agora eu vou verificar a taxa de escoamento superficial. Então, quanto de areia eu estou removendo por metro quadrado por dia no meu desarenador? Essa taxa deve ficar entre 600 e 1.300 m³ por metro quadrado por dia. A equação que vai fazer esse dimensionamento é a vazão média vezes 24 horas dividido pela área pelo LB, largura, comprimento do meu, da minha caixa de areia. Então, aqui, fazendo as contas para os meus valores de vazão média, deu 667 m³ por metro quadrado por dia. Então, está ok. Se não tiver ok, o que eu posso fazer, gente? Se ele não tiver ok, eu posso ou variar largura e comprimento, ou variar a velocidade. O ideal é variar a largura e comprimento do desarenador para que ele esteja entre 600 e 1.300 m³ de remoção. Está ok? Agora, eu vou dimensionar o último item, que é o rebaixo do canal. Esse rebaixo aqui, a 12.19, ele diz que a altura mínima do rebaixo tem que ser de 20 cm de largura e de 20 cm de profundidade. A gente já calculou a largura do canal do desarenador em 0.45. Já está calculado aqui. Então, a gente já atendeu a largura mínima de 20. Ele fala que no caso de limpeza manual, a norma que se elenca, em caso de limpeza manual, a largura mínima deve ser 30. A gente já estabeleceu a largura de 40. Então, a gente já está atendendo. Agora, vamos calcular a altura de armazenamento. Essa altura de armazenamento, já mostrou para vocês aqui, é essa altura H aqui, que é o rebaixo. Vendo aqui, no inicial, é essa altura H aqui de armazenamento de areia. Então, essa altura de armazenamento de areia, eu vou fazer ela para 14 dias. Então, ela vai ser o volume de armazenamento necessário para 14 dias de areia, dividido pela área do meu desarenador. Então, eu vou calcular esse volume aqui, necessário para acumular 14 dias de esgoto. Vou fazer isso para vazão média. Por que você não faz para a máxima, professor? Porque a máxima é o horizonte de projeto. Vai demorar 30 anos para chegar lá. Então, eu vou estar superestimando o sistema, nesse caso, e não vai haver necessidade. Então, na média, o que a gente vai ter? Eu vou ter a vazão, para dimensionar para 14 dias, vazão média em metro cúbico por segundo. E vou transformar isso aqui em litro por minuto. Vou transformar isso aqui em litro por minuto. Com a proporção de produção de areia típica para esgoto. 0,041 litro por minuto por metro cúbico. Então, eu dimensiono aqui o volume necessário para 14 dias de armazenamento de areia para essa taxa típica. Vocês podem usar o mesmo valor, que é um valor médio. Então, para essas condições, eu vou precisar de um volume de 900 litros, ou 0,9 metros cúbicos. E aí, voltando o valor de 14 dias aqui, na altura de armazenamento, em função da largura e do comprimento que eu já estabeleci lá em cima, que eu adotei, vai me dar uma profundidade de 40 centímetros. Aí, eu calculo de novo o real. Eu pego o L, o B e o H, que é 5,30, o L, o B, que é 0,45, que eu adotei, e o H, que eu acabei de calcular, que é 0,40, vai dar 0,91 metros cúbicos. Ou seja, o meu volume, da minha área de armazenamento de areia, ela é suficiente para armazenar 14 dias de areia. Lembrando o seguinte, todo desarenador, todo desarenador, ele precisa ter, ele deve ser dotado de uma zona, tá? Para acumulo de areia, e ele deve ter previsto nele, sempre, sempre, uma tubulação para descarga de areia. Para que quando eu feche o desarenador, essa massa líquida que vai ficar aqui, esse volume de líquido que vai ficar aqui, ele vai exercer uma força, uma pressão, e vai escoar a areia acumulada aqui para um ponto de menor energia, que vai ser a caixa de areia, onde eu vou drená-la, o efluente eu vou voltar para o desarenador, vou voltar aqui para o sistema de pré-tratamento, e a areia drenada, a areia seca, eu vou dispor em containers, e vou direcionar para os aterros sanitários. Então, com isso, eu dimensionei o sistema de gradeamento, o canal de desarenação, e a, aqui no fundinho, a calha-parcha. Daqui, eu termino o tratamento preliminar, e aí eu vou passar para as próximas fases de tratamento, que é o primário, e o tratamento secundário. Aqui, no nosso caso, a gente vai dar um foco para a remoção biológica da matéria orgânica, então, na próxima aula, a gente vai falar de dimensionamento de tratamento secundário, vamos começar pelas labores de estabilização, no caso, as facultativas. Mas a parte de pré-tratamento, nós terminamos aqui com a parte do desarenador. Beleza? Ficamos por aqui. E é o final.